Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Céu com poucas nuvens em Brasília e neste momento faz 27 graus. A umidade relativa do ar está em 33%. Para a noite, a mínima prevista é de 15 graus. E assim como em Brasília, o clima seco e quente é comum nesta época do ano em outras regiões do país. A falta de chuvas associadas a ventos fortes e mata seca aumenta o risco de incêndio pelo país. E para acompanhar de perto a situação e combater o problema, O governo tem feito reuniões diárias e também lançou uma campanha para mostrar como a população pode colaborar. As piscinas de águas correntes do Parque Nacional de Brasília atraem muita gente nesta época do ano em busca de alívio para o calor. As altas temperaturas e a falta de chuva são um convite para um mergulho em meio à natureza da unidade de conservação. Mas às vezes nem as belas piscinas salvam. Quem já está acostumado com o clima de Brasília sabe que a seca castiga. Essa parte aí não é boa, né? Porque a gente fica com o nariz ressecado, o céu da boca fica seco, incomoda um pouco na respiração. E não é só a saúde que fica prejudicada. No período da seca, os incêndios florestais aumentam na mesma proporção que a umidade relativa do ar diminui. E o problema se agrava em áreas como esta no Cerrado, que está presente em 10 estados e aqui no Distrito Federal. Neste ano já foram registrados mais de 36 mil focos de incêndio em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E a incidência vem aumentando nos últimos meses. O clima ajuda a propagação do incêndio, né? Tendo seca e temperaturas elevadas, o incêndio se propaga mais rápido, ele toma proporções grandes mais rápido. A vegetação está seca, né? Então, qualquer faísca, qualquer fagulha, ele provoca um incêndio e isso vai para frente. O que acontece é que as pessoas também acabam provocando incêndio. Para alertar a população sobre os riscos de incêndio e orientar sobre a conduta responsável nesse período de seca, o governo federal lançou uma campanha com o slogan, saiba lidar com o fogo para não lidar com as consequências. O fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Para a campanha, o governo disponibilizou também uma página na internet com informações atualizadas sobre a legislação que regulamenta as queimadas ou, por exemplo, sobre como se tornar voluntário no apoio às brigadas anti-incêndio. O governo federal está mobilizado para prevenir e combater incêndios florestais, mas a conscientização da população é fundamental. Para a agricultura, a gente sabe que o fogo é passivo de autorização, né? Existe previsão legal para isso. Então, o que nós estamos orientando é que procure os órgãos licenciadores de uso do fogo para que tenha uma autorização formal, para que tenha a orientação de como utilizar esse fogo sem que haja risco para perder, né? Fora isso, nós orientamos não utilizar fogo nessa época, nem para a fogueira, nem para a limpeza de terreno, nada. Porque agora, qualquer fogo, com os ventos fortes, com a temperatura elevada, com a umidade baixa, ele vai crescer e vai se tornar um incêndio. Se depender de Gustavo, pelo menos o Parque Nacional de Brasília não vai ter incêndio este ano. Se eu vejo alguém que está fumando do lado, eu costumo até fiscalizar, se é um pouquinho chato. Pedir para ter cuidado com o quimba, para apagar, se possível levar, não deixar. Não só para ter cuidado com a queimada, mas para preservar o parque também, de uma forma geral. E para avisar sobre algum incêndio em área urbana, o cidadão pode ligar para os bombeiros no 193. Para incêndios florestais, além dos bombeiros, o Ibama também tem uma linha gratuita. O número aparece aqui na tela. O Brasil tem mais de 208 milhões de habitantes, segundo o dado divulgado hoje pelo IBGE. A taxa estimada de crescimento da população entre 2017 e 2018 é de 0,82%. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12 milhões e 200 mil habitantes, seguido do Rio de Janeiro, com 6 milhões e 700 mil, Brasília e Salvador, que tem cerca de 3 milhões de habitantes cada. No ranking dos estados, o mais populoso é São Paulo, com 45 milhões e meio de habitantes, concentrando 21,8% da população do país. Já Roraima é o estado menos populoso, com pouco mais de 576 mil habitantes, o que representa 0,3% da população total do país. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite se encerra nesta sexta-feira. Mas cerca de 3 milhões de crianças de 1 a 5 anos ainda não foram vacinadas. Por isso, o Ministério da Saúde está orientando estados e municípios que não atingiram a meta a abrir os postos de vacinação no próximo sábado. 70% das crianças de 1 a 5 anos já foram vacinadas. O objetivo da campanha é alcançar 95%. Nós ficamos por aqui, você acompanha logo a seguir o programa Conexão Ciência, que hoje fala sobre pesquisas e formas de usar a biomassa e resíduos gerados pelo agronegócio. Não perca! Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um segundo lugar que estão na NBR, a TV do Governo Federal. É uma boa tarde fora da avenir o decreto interior do Brasil, que não sãoZinha mas basicamente nos porca意 vendidos aqui contra o quê. Vejo uma pesquisa porнее fininhaw Госutão Teatral da War e foi exaltada na RMBっちem Exstarter contra imported